Meus jovenzinhos e minhas jovenzinhas, 3 horas da tarde do dia 13 de novembro de 2022, domingo, hoje excepcionalmente estamos em live, e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, a gente tá em live hoje porque na terça não vai ter live, então a folga que seria domingo, né, nas lives, eu tô abrindo live hoje, tô trabalhando porque terça eu não vou abrir live, então... Opa lá, mini-release, peraí, faz captura, deu tempo? Eu vi o Zacaria, peraí, eu peguei bem ali, né, o Zacaria, o Osório e o Kim Minjai, o mesmo lá do DME, chat, que a gente fez de POTM na Série A, né, esse Zacaria, eu, o Laizão e o Lucas Cordeiro lá no setor do Stanford Bridge, a gente viu esse cara jogar, ele é um absurdo jogando, no jogo contra o Zagreb lá, o que ele joga, esse cara no estádio, ele corre literalmente os 90 minutos o campo inteiro e cada passada dele é tipo, ele dá 3 passadas e já correu metade do campo quase, é absurdo, assim, chega a ser covardia, né, ter um atleta com o vigor físico e a velocidade que ele tem, né. Vamos ver se ele vai crescer cada vez mais agora com a lesão do Kanté, né, vai ser titular, acho, né, do Chelsea. E o que que veio de conteúdo hoje, a gente vai olhar no Futebeam, é, o cara é o lente da vida real, exatamente, é, absurdo o que ele joga. E é, o que que veio hoje? Rob Kine! Rob Kine 88, veio. 4, 5 de perna ruim. Aumentaram a perna ruim dele. 90 de ritmo, 91 de finalização, 91 de condução. Nada é caro pra essa carta. Nada. Nada é caro, olha essa carta, chat. 5 de perna ruim, 4 de finta, alta média, olha essa fotodinâmica. Premier League, Hero. Muda pra SA. Ele é, com o Falcão, ele é controlado, ele sai do explosivo e fica controlado, ele não fica prolongado. Até o passe dele que você olha e fala, pô, 78 de passe é meio bosta. Mas, ele tem 8x3 de visão, 8x3 de passe curto, que é o que mais interessa em 8x3 de curva. Olha os dribles dele. Nossa. Esse cara, ou com o Falcão, ou com o atirador, dependendo do teu estilo de jogo, ele é absurdo. Ele tem o chute colocado, não tem filona, não tem chute de trivela. Qual o preço? Um time 89, um time 88, um time 87, um time 86, um time 85, um time 84. É caro. Mas, é o que ele seria, né? Porque, o Hero tem um link ferrado, ele tem inúmeros ferrados e ainda deram o upgrade, né? É até difícil precisar o preço disso tudo, né? Eu não sei quanto tá custando um time 89, mas, fazendo bem de cabeça, isso aqui deve ficar o quê? Entre 500 e 600 mil, sabe por que que não tem como você dizer que é caro? Porque a carta Hero dele, normal, é tipo 250 mil, não é? O quão mais caro seria esse com os upgrades e com 5 de perna ruim? A verdade é que esse cara, no mercado, seria até mais caro do que SDME. Só que é aquilo. É diferente a gente falar se tá caro e tá justo. Não tem como eu falar que essa carta aqui, a carta dele é 150 mil? Porra, a gente olhou semana passada, era 250, ela deve ter caído o preço, né? Porque vazou que ia sair essa, né? Não é possível. A gente olhou outro dia, tava mais de 200 e... Era 230, acho, eu tô arredondando. E não faz tempo. Então, deve ter caído, tudo bem. Mas, eu acho que esse cara, ele é caro, mas ele é justo. Porque eu acho que era o que ele seria. Agora, eu não sei se isso aqui vai ficar abaixo dos 600 mil, né? Porque um time 89 vai ser bem puxado, pois é. Pois é. Vamos lá, a gente vai lá no Futebin e a gente estima, mais ou menos, né? Mas, é uma carta absurda, viu, gente? Pro estágio atual do jogo, considerando o link, considerando tudo... Você tem o Kine básico, vale a pena fazer? Ele é tão bom e é tão da hora o upgrade pra 5 de perna ruim, que eu acho que... Até quem tem ele inegociável, o outro Kine, vale a pena fazer. Porque esse aqui vai ser bem melhor, mas aí é uma questão de você analisar, né? Veio alguma coisa nos ídolos? Não. Alguma coisa nos objetivos antes da gente ir pro Futebin? É, eu não olhei os packs do Kine. É, tá. Deixa eu ver o objetivo aqui, aí a gente vê os packs. Não tem nada aqui de novo, nos marcos. Tem nada de novo também, né? Isso aqui já tinha. Tá. Vamos ver os packs do Rob Kine. Tem DME do Qatar? What the fuck? DME do Qatar? Não, não tem nada que não tá favoritado. Então não saiu nada, saiu só ele. Eu passei? O que que não tá favoritado aqui? Porque o que tá favoritado a gente já viu. Tá tudo favoritado. O que já tá favoritado já tinha. Não, é que eu tô buscando alguma coisa que não tenha estrela de favorito. Porque o que tá favoritado a gente já viu. A gente sempre favorita justamente pra... Isso aqui? Isso aqui já tinha. Isso aqui é só renovação. É isso que vocês estão falando? Cinco jogador? Isso aqui é renova. Você vai fazendo uma vez por dia. Já tinha. Veio ontem isso. No sábado. Então é... Tá tudo favoritado aqui. Vamos olhar no Futebeam, chat? Rapidão? Deixa eu botar... Ô, mano. Acabou a bateria da caixinha aqui, chat. Pera aí. Da caixinha de som. Vocês não viram meu traseiro não, né, chat? Eu botei pra carregar a caixinha aqui que eu esqueci de deixar na madrugada. Então... O Rob Kine 88... Ainda não tem o preço, né? Ele fica controlado com o atirador ou o falcão. É, ele é brabíssimo. Acho que com o falcão ainda mais, né? Tá 800 mil o skinny. É caro, mas é justo. Eu tenho que olhar os packs dele. Eu vou olhar. Verdade, eu esqueci. Eu vou olhar. É caro, mas eu acho que ele seria, cara. Por cinco de perna ruim. Os números que ele tem. Vamos ver o Osório? Vamos ver o Kim Minjai? Vamos ver o Zacaria? Talvez ele não seria. Essa é a verdade, porque o mercado é tão derretido, né? O Osório, MC canadense do Toronto FC 85. Essa carta é live, mas o Canadá não tem muito potencial de ir a qualquer lugar na Copa, né? Apesar de estar numa geração bem legal, né? E cinco de perna ruim o Osório. Legal. Price range até 100 mil, mas tá 19, 250. O Kim Minjai com esse pace aqui, esse físico, essa defesa, cartaça também, né? Mas qual é a chance também de progresso da Coreia do Sul? Sonaldo! Carrega ou não? Respeita a Coreia do Sul. Os caras já foram pra semifinal da Copa do Mundo e não tinha Sonaldo. O som não vai? What the fuck? Eu não sabia que ele não ia. Ele tá no álbum. Por que que ele não vai? O som não vai pra Copa? Procede essa informação? Que esse jovenzinho falou no chat? Vai? Por que que tem gente falando que ele não vai, então? E o Zacaria, quinhentos e poucos mil. Também é difícil imaginar que a Suíça vá tão longe, ainda mais porque tá no grupo do Brasil, né? Acho que vai passar Brasil e Sérvia, né? Então, essa carta aqui não vai upar, chat. Vocês acham que a Suíça passa? Eu acho que passa a Sérvia. Vlahovic, Kostit, Tadit. Mas, realmente, a Suíça, a Sérvia passa? Cala a boca! E a cartaça do Zacaria. Bom, vamos ver os packs, chat. Acho que o melhor estilo de entrosamento pro Zacaria é Sombra mesmo, né? Então, deixa eu... Vamos ver os packs, rapidão. Vai passar Camarões e Suíça? Vocês não falam nada com nada, chat, de vez. Seus anti-brasileiros. Vocês são a Zika. Quanto mais vocês Zika na seleção, mais forte a gente fica. Um mega pack raro, 55 mil. Um pacote de 50 mil. Nossa, um pack de 50 mil, hein? Um ouro prime. Nossa, os packs são bem bons! Caramba, os packs são muito bons, chat. 55, com 50, 105. Com 45, 150. Com 35, acho que é 35 ou 25. 185. Tem mais de 200 mil em pack aqui, hein? Negociáveis, né? Se tudo é sorte, você consegue abater uma boa parte. E a verdade é que, mesmo dando azar esses packs aqui, se você vender tudo, o Deco Excel no que vende, você abate uma grana legal, né? Então, tem que ser considerado isso no valor do DME também, né? Tem coisa na loja? É, isso é tipo 50 mil negociáveis, se você der muito azar, né? Eles mandaram algum pack com token? Não, né? Não. Não tem ainda. Não mandaram nenhum token aqui. É isso, né? Bom, eu acho que vale a pena sim esse Rob Kine. Obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.